Leia em Manchete, sucesso na novela. Adriana Esteves dá show na pele de Sandrinha e vive grande momento em sua carreira. Denise, Renata e Laura, a força das mulheres. Com coragem e determinação, elas emocionam o país lutando por seus maridos. Jason Bremer, Las Grael e Danton Mello. Depois da prisão por roubo para comprar drogas, Rafael, o ex-polegar, promete, quero voltar a cantar. O escândalo Clinton, americanos se surpreendem vendo o presidente falar sobre sua vida sexual na TV. E no caderno Saúde Especial, Obstetrícia, com tudo que há de mais moderno para partos. E todos os avanços da medicina para garantir vida aos fetos. Aconteceu, virou Manchete.